Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal e a forma como eu invisto, não são de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt pelo Movimentos da Semana. O título é autoexplicativo, nessa semana a gente não teve nenhum movimento, provavelmente falando, isso porque a gente teve aí uma semana onde os preços não se movimentaram suficientemente nos ativos que eu estava olhando, até para possivelmente realização ou possivelmente compra, de forma a dar um espaço. Então, basicamente, a gente teve uma manutenção na posição e a gente passa direto para os ativos que eu acho mais interessantes nesse momento, baseado no preço que estão no portfólio. Baseado no preço e que estão no portfólio. Com base no fechamento dia 28 do 5, muito casado com a semana passada, e novamente porque os ativos tiveram ali uma movimentação de preço pouco expressiva nos ativos que de fato tinham algo para oferecer ali como movimento. Então, a gente tem muito casado com a semana passada, mas com mais uma adição. Então, Fleury, com longo prazo, com longo prazo, desculpa, e o preço muito interessante. A análise do primeiro trimestre de 2021 está no canal, ainda vejo com preço muito tranquilo. Móble com derretimento desde o resultado, deu uma estacionada aí, mas continua com preço muito tranquilo. Primeiro trimestre de 2021 analisado no canal, vejo a operação alinhada. E a posição foi triplicada nos R$16,95, a gente está próximo desse preço ali. Mosaico, Mozi 3, para quem não está posicionado, também acho interessante. É um ativo que está ali com preço estacionado também há algum tempo, uma semana, uma semana e pouco. O primeiro trimestre de 2021 também é analisado no canal. A gente tem a modal mais, a MOADL11, para quem não está posicionado. A análise também está no canal já do primeiro trimestre. Esse posicionamento, para quem está posicionado do IPO, eu seguraria um pouco mais, como colocado na análise do resultado e como eu tenho feito. É um ativo que eu estou observando, mas ainda não estou para aumentar a posição. Mas para quem não está posicionado, acho que é muito interessante a LOG3, bem posicionada e com espaço para crescimento. Essa ainda não foi analisada, mas estou muito tranquilo com o resultado. E estou avaliando, aumenta de posição para cliente, se ela continuar caindo, ela deu uma recuperada de leve essa semana, mas vamos ver o que acontece. E, por último, a adição, justamente, em Boa Vista, que teve uma queda agressiva recentemente. A análise do primeiro trimestre de 2021 foi postada na sexta-feira passada. Então, eu estou muito tranquilo com o ativo. O PM tinha sido, principalmente, tinha sido reduzido nos R$10,00 tempos atrás. Já estamos ali naquela faixa, se não me engano, fechou em R$10,01 hoje. E análise, como disse, sexta-feira passada no canal. Então, bem tranquilo hoje. Vamos ver como é que vai essa semana agora. Mas, de qualquer forma, dúvida. Eu estou sempre no Instagram, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá. É só me perguntar, me chamar e tal. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um grande detalhe. Opera como um pequeno detalhe. Até a próxima, galera. Valeu, abraço. Mero detalhe, é mero detalhe. Lembrei. Valeu.